Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da WeBelieve, um podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da WeBelieve. Olá, eu sou a Caroline Santiago, coordenadora de consultoria da WeBelieve. Olá, eu sou o André, sou líder do Insight Sales aqui da WeBelieve. As pessoas saíram porque a gente estava mudando a cultura. As pessoas saíram porque pararam, não se identificavam mais com aquela cultura. É isso aí. E quem não se identificava e não saiu, a gente saiu com a pessoa. Exatamente. Então, vamos voltar. Fechando parêntese, né? A questão de agir como dona. É isso daí. Cara, eu vou ser sócio, eu vou ser sócio, tá tudo certo. Acabou. Estamos crescendo, estamos entregando, fit cultural tá certo, vamos tocar. É isso daí. E um ponto super importante que eu vi que aconteceu nesse segundo semestre foi a importância dos mentores, né? A importância que... Exatamente, exatamente. Vamos falar disso. Então, vamos lá. É importante falar até do negócio do pagamento que eu estava contando aqui. Então, vamos... Bônus pro time. O segundo semestre começou com bônus. Primeiros dias ali, bônus, pessoas falando caramba, recebi mais do que eu esperava, que legal e tal. Isso mostrou uma outra coisa pro time. Primeira coisa que a gente falou, questão da Renata, de fato, virar, entrar como uma Webeliever colaboradora e virar sócia, já deu um recado muito claro pra todo mundo. É possível? Beleza. Ok? Todo mundo já sabe disso. Segundo recado, o viés agora é financeiro, não é mais comercial. Enquanto eu era o CEO, o viés era, vamos vender mais. A Renata assumindo, vamos lucrar mais. Isso já mudou muitas decisões da empresa também. Esse é um segundo recado importante. E o terceiro ponto é... A gente teve o bônus, a gente fez essa mudança na empresa e... E aí? Então, vamos lá. Lá em outubro, que a gente entrou no CLACS lá... Acho que foi. De 2022. Outubro de 2022, a gente teve... Não sei se vocês sabem dessa história, da história pré-igressa. Eu estava no grupo... O Joel tinha um grupo chamado Eco100, um grupo de mastermind, que era uma discussão lá entre... De negócio e tal. Um grupo que era todo mundo muito amigo. Eu nem participava... Eu fui a um encontro, na verdade, porque eu não conseguia ir nos outros. Eu participava de um grupo do Joel. Beleza. E aí, no último encontro, eu fui... Eram três encontros, eu acho que eram três. Eu fui no último dia do segundo, tipo, na parte da tarde já, e resolvi ir no terceiro encontro. Terceiro e último encontro. Beleza. Cheguei lá no segundo dia, inclusive, também. Não, dois dias, cheguei no segundo dia. No primeiro não deu e tal, mas eu... Não, eu vou lá. Eu fui lá pro encontro. Beleza. Cheguei lá. O pessoal estava falando sobre algo que tinha acontecido no dia anterior. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas o pessoal falando e tal, do Flávio, do Flávio, do Tangará, do Flávio. Falei, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? Perguntei, mas cheguei lá. E aí eu entendi. O Flávio tinha aberto um grupo de mentoria, Flávio Augusto, o WhatsApp, né? Junto com o Joel e junto com o Caio Carneiro. Outras pessoas muito bacanas, muito grandes no mercado, muito competentes e tal, etc. E daí eu não tinha entendido direito, mas ele falou o seguinte, o próprio Flávio vai vir aqui pra explicar esse grupo, o que vai ser esse grupo, e daí vai ser hoje à tarde e tal. Ele chegou no final da tarde, chegou lá o Flávio, não lembro se o Caio estava, mas o Flávio estava, e aí ele estava explicando sobre esse grupo. Então, é um grupo de mentoria e tal, que a gente vai abrir, vai ser uma reunião, e o Joel falou, gente, eu estou indo pra lá, eu vou fechar o Eco 100, então vamos todos pra lá, só que o preço era 250 mil pra aquele grupo do Joel, que muita gente ali de fato fez a inscrição, e eu inclusive, era 200 mil pra cada um. Com sócio mais 50%, mais 100 mil. Então, eu falei, cara, não faz sentido eu entrar se a Renata não for também. Então, eu vou entrar nesse negócio e vai ser 300 mil reais. Numa conversa do Flávio explicando o que que era, assim, uma conversa, uma conversa do Flávio ali explicando pra todo mundo, mas aí eu entendi o seguinte, cara, peraí, o Joel tá indo, ele tá fechando o grupo dele, ele tá fechando o grupo dele, que tinha lá umas 70, 80 pessoas, que eu me lembro que na época acho que pagamos 150 mil, pra ir para um outro grupo, ele tá fechando o grupo dele pra entrar num outro grupo. De quem? Do Flávio Augusto, cara que eu admiro muito, cara super competente, etc. O Flávio tá abrindo essa oportunidade, ele veio aqui falar, ele veio aqui no grupo do Joel falar sobre essa oportunidade. Cara, tem alguma coisa aí que eu não tô vendo, mas eu sei que vai, tem alguma coisa que eu não tô vendo, mas eu sei que vai ser grande. O Joel não ia fechar o grupo dele pra migrar pra um grupo. A galera pagava 50 mil pra ele, ia pagar 200 pros três. Eu vou entrar nesse negócio. Salto de fé. Isso foi outubro de 2022. Toda essa história que a gente contou aqui, ela terminou a gente começou a fazer a virada em junho de 2021, mas em outubro de 2022 a gente não tava nada de braçada, né? Porque foi muito dura essa história. Demorou muito pra gente ajustar a empresa. Outubro de 2022 a gente tava ok, mas não tanto. Mas tinha já algum dinheiro no fundo de reserva. Algum, algum dinheiro. E eu cheguei pra Renata e falei, Renata, seguinte, fui no encontro agora, não lembro se eu mandei um áudio ou se eu conversei com ela no dia seguinte, fui no encontro do Joel, o Flávio Augusto abriu um grupo de mentoria e que o Joel vai fechar o grupo dele, que eu tava lá participando. Falou pro pessoal migrar. Custa 200 mil reais. Não faz sentido eu estar lá sozinho. Se é minha sócia, você tem que ir junto. Você é mais 100 mil. Vai sair 300 mil reais. Renata, mas o que vai ter nesse grupo? Vai ter o Flávio... É importante que foi o valor que você pagou lá naquela época, né? Hoje nem é esse valor mais. Hoje é mais alto, exatamente. Naquela época. Lá em outubro de 2022. E o que vai ter nesse grupo? Vai ter o Flávio Augusto. Vai ter o Caio Carneiro. Vai ter o Joel Jota. Vão ter outras pessoas que estão entrando junto com a gente, que eu não sei exatamente quem são também. Vão ter três encontros. E lá a gente vai discutir negócios. E a gente vai... Eu sabia exatamente o que era. Eu sabia. Até porque eles também estavam começando. Isso. Era a primeira turma ali. Não tinha uma estrutura. E, cara, vamos entrar. Por quê? Não faço ideia. Mas eu só sei de uma coisa. Esse dinheiro vai voltar. Eu tenho certeza disso. É muito dinheiro e ele vai voltar. Mas eu não sei exatamente o que é ainda. Mas é pra lá que a gente tem que ir. E eu não sei por quê. Eu não sabia por quê. Aí eu lembro que o Olhado falava assim... Não tinha nenhum motivo razoável pra isso. Passa a cabeça, assim, números... A visão do financeiro. Isso, a visão do financeiro. Como que... Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou persuadir o Conrado a não entrar? Isso, pra mim, não está fazendo sentido algum. Porque eu entendia que a proximidade era importante. Mas será que ela valia 300 mil reais? E aí eu cheguei a perguntar pra Conrado algumas vezes. Falei, Conrado, olha o nosso cenário. A gente já está melhor. Você tem certeza que é o momento? Você tem certeza que é o caminho? Mas eu tinha certeza de uma coisa dentro de toda essa conversa. Eu sou muito mais processual. Eu não tenho a mesma visão de futuro, a capacidade de visão de futuro que o Conrado. Então, quando o Conrado está enxergando alguma coisa lá na frente, eu tendo a seguir, porque a minha visão não chega tão longe quanto a visão do Conrado. Mas, olha, esses 300 mil foi doído, foi dolorido. E aí eu conversei com ele algumas vezes e ele tinha convicção de que era o caminho. Assim, como ele não sabia exatamente o que era, eu também não conseguia mesmo, tendo boas aulas de persuasão, de falar que não era o caminho. E também não conseguia avaliar se era ou se não era, mas eu sabia que eram contatos importantes e que a gente ia aprender muito. Mas eu achava muito dinheiro. A gente tinha apenas um pouco mais do que 300 mil no fundo de reserva. Era de pagar tudo, entregar tudo pra eles. Era do fundo de reserva da empresa. Não era o dinheiro que a gente tirou. Ah, não, eu tenho umas reservas na minha conta, na poupança. Não, era do fundo de reserva da empresa. A gente tinha um pouco mais de 300 mil. Bom, aí ele me passou o contato. Eu falei, ok, então vamos, salto de fé. Conrado está enxergando, vamos lá que eu vou me esforçar. Eu vou enxergar também, né? Arrumei porque lá, eu pagava minha interna por cheque. Eu organizei aqueles cheques aí pra poder entregar. Falei, meu Deus. Agora que eu deixar esse cheque embora, não tem volta. E foi, entramos. E aí, a partir do momento que a gente entrou, eu percebi um comportamento do Conrado diferente. Enquanto eu estava num comportamento de observação, normalmente quando eu chego num ambiente, eu prefiro observar as pessoas, entender como que acontecem as interações. Sabe quando você olha na parte de observação? O Conrado já estava lá na frente, sabe? Porque o líder, né? Puxando a pessoa, sabe quando você vai fazer uma viagem e a pessoa com aquela bandeira e o povo vai atrás? É o Conrado. E puxando a reunião, entregando aula ao vivo pro pessoal. É, vou explicar aqui isso. Isso aí foi primeiro semestre de 2022, né? Desculpa, 23. Primeiro semestre de 2023. O primeiro encontro presencial desse grupo, se eu não me engano ia ser o quê? Março, talvez? Março, né? A gente entrou em outubro, tá? E começou a rodar em janeiro, efetivamente. Começou a rodar em janeiro, é isso daí. Eu entrou em outubro, começou a rodar em janeiro, primeiro encontro em março. O que que eu pensei? Cara, eu não vou esperar o jogo começar para eu começar a jogar. A hora... Aquecimento ali, então. É, não. A hora que jogo... Eu jogou sozinho, tipo... É, não. Eu não vou começar, esperar o jogo começar para eu começar a jogar. Eu começo a jogar a hora que eu quiser jogar. Se o jogo vai começar depois, o problema é do jogo, não é meu. Eu vou começar a jogar agora. Eu já comecei. Muita gente já me conhecia. Eu já comecei... Mas eu não conhecia, né? As pessoas... Eu comecei a entrar no grupo de WhatsApp, porque já tinha um grupo de WhatsApp, porque eu só estava entrando ainda. E eu comecei a conversar com todo mundo, marcar reunião, entregar aula gratuita para a galera. Pessoal, você está com ajuda, Anílio? Está precisando de ajuda? Vou reunir todo mundo no Zoom aqui. Vou dar uma aula sobre isso. Apareceu um monte de gente lá. Comecei a falar como é que vendia em evento. Aí, marquei com um monte de gente. Comecei a conversar com um monte de gente. Só que vamos pensar no cenário da empresa. Enquanto eu estava lá, conversando com as pessoas. E dedicando tempo. Eu olhava aqui, o fogo pegando e o Conrado fazendo reunião. Eu falava, gente, tem alguma coisa que eu continuo não enxergando. Eu ainda não estou enxergando. Isso foi o primeiro semestre, primeiro trimestre de 2023 foi isso. Eu marcando muito a reunião e conversando com as pessoas e ajudando a galera e tal. E aí eu me lembro que eu conversei com o Felipe, lá do Natália Bilt, o marido da Natália. E ajudei ele em um aspecto lá específico. Ele gostou muito, agradeceu muito e perguntou ao Conrado, o que a gente pode fazer por você, cara? Eu falei, cara, na hora que eu precisar, eu te peço. Na hora que eu precisar, eu te peço. Por enquanto, cara, não tem muita coisa assim. A gente sabe que a gente tem que resolver lá na empresa. Mas qualquer hora que eu precisar, eu falo. E foi assim com praticamente todo mundo que eu marquei reunião. Devo ter marcado umas sete, oito reuniões e conversando. Dei aula para um monte de gente e liberei curso nosso, que a gente vendia de graça lá para o pessoal e tal. Mas por quê? Porque eu sabia uma coisa, cara. O encontro vai ser em março. Até lá vai ter um monte de gente. Eu não vou ser mais uma pessoa lá tentando entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o meu jogo antes do encontro. Porque quando eu chegar lá, eu já conhecerei várias pessoas. Eu já terei ajudado várias pessoas. Eu já terei depositado na conta da gratidão. Porque gratidão é uma conta. Você tem que depositar para depois você sacar. Se você precisar sacar, se você não precisar, deixa lá. Quando eu cheguei em março, e aí foi a Renata comigo, o que aconteceu foi que as pessoas que estavam lá já chegavam para mim para me agradecer sobre o que eu tinha feito. Cara, eu já aumentei o flacramento do meu evento, eu já fiz isso. Cara, eu fiz aquilo que você falou, deu muito certo e tal. E começou um movimento. E daí, o que eu acredito? Cara, o Flávio, um cara que eu respeito muito, gosto muito de como ele conduz negócios dele, um cara mega competente, tem valores, etc, tudo certo. Só que ele é o dono do time. Ele, o Joel e o Caio. Cara, eu não vou ser só apenas mais um cara aqui perdido no meio. Eu vou ajudar o time, porque se eu ajudo o time, eu ajudo o dono do time. Eu posso não conseguir ajudar ele, mas o time eu consigo ajudar. Eu simplesmente entrei para ajudar o time. E eu acredito na lei do retorno. E olha, se eu estou ajudando o time, o time me ajuda. Natural isso. Primeiro você deposita, depois você saca, se você quiser sacar. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu foi exatamente isso. As pessoas começaram a falar muito bem do que a gente tinha feito para ajudá-la e sem pedir absolutamente nada em troca. Qualquer dia, se eu precisar, eu peço. Mas, cara, está aqui, está aqui. Eu estou ajudando o time, bicho. E, obviamente, que o Flávio, o Joel e o Caio viram isso e falaram, pô, tem um cara aqui que entendeu o single-ended, né? Entendeu o princípio de todo mundo se ajudando. E, obviamente, que isso já despontou uma luzinha. Ele falou, cara, esse cara está fazendo uma coisa diferente. As pessoas, muita gente entrou lá achando que, a partir do momento que elas pagaram os 200, 300, 250 mil reais, agora elas tinham que receber. Eu falei, não, isso aqui é só para eu estar na mesa. Não quer dizer que eu tenho que receber só porque eu paguei. Eu tenho que receber porque eu ajudei. É só para estar na mesa. 300 mil é só para estar na mesa. É só para sentar na mesa. A partir dali é que o jogo começa a acontecer de fato. E muita gente lá não entendeu isso. Algumas entenderam, obviamente, mas muitas não entenderam. Quando eu paguei os 300 mil, como nós pagamos 300 mil, eu sentei na mesa. Só isso. É a partir daí que o jogo começa. E aí, de fato, algumas coisas no segundo semestre, a gente chegar aqui no segundo semestre, começaram a acontecer por causa dessa atitude que começou lá no início, em outubro de 2022. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Como você teve muita visibilidade a partir do teu comportamento, das pessoas poderem refletir em casa, dentro do network que você faz, qual é a ação que você toma para ter visibilidade? O que você faz? Como que você faz para poder gerar valor no meio com o qual você está inserido para você poder gerar oportunidades para você mesmo? E a gente vê isso muito dentro do próprio Outlier. Nós temos hoje 600 empresas dentro das consultorias da Webelief, 600 empresas dentro da consultoria, e eu não vejo dentro dessas 600 pessoas, as pessoas tendo ações intencionais dentro do grupo. Não vejo isso acontecendo. Porque, na verdade, o dinheiro, as oportunidades de negócio, as oportunidades de fazer novos negócios, novos produtos, de gerar dinheiro, está dentro dos grupos. E as pessoas têm acesso à consultoria, que é uma parte da entrega, mas o que tem de mais valor dentro da consultoria de marketing e vendas é o grupo, e as pessoas não aproveitam disso. Inteligência coletiva. Não aproveita. Não aproveita das empresas que estão lá, do network que tem lá, da possibilidade de troca sobre o negócio que tem lá. É um poder não aproveitado. Mas você estar dentro de um grupo não significa que você tem o network. É isso que o Conrado trouxe com a história, exemplificou o como fazer o network, que é intencional e lembra também o princípio do dar e receber. Primeiro a gente semeia e depois colhe. Eu concordo muito com o dar e receber. Primeiro você dá, para depois você poder receber. É isso. Agir como dona antes de ser dona. Exatamente. E no final, aí a gente chega no segundo semestre. Eu precisava fazer esse preâmbulo aqui para entender esse contexto, que é um contexto muito importante. No segundo semestre, o Joel, que já era uma pessoa que eu já conheci há bastante tempo, lá em 2011 que a gente se conheceu, é um dos sócios desse projeto, ele com o Caio Carneiro e o Flávio Augusto, ele começou a chegar para o Flávio e falar, olha para o Conrado, observa o Conrado, olha para o Conrado, olha o que ele está fazendo. E eles começaram a observar. Beleza. E aí a gente foi chamado para uma reunião, foi em junho, foi isso? Foi em junho. Foi em junho. A primeira reunião. Eles começaram a entender quem era a gente. Eu vi que o Joel já aproximou de você para poder fazer umas perguntas. Você já tinha um relacionamento, mas começou a ter uma troca maior. Uma troca mais profissional. Exatamente. E daí a gente foi chamado para uma reunião em que o Flávio, o Caio e o Joel, eles fizeram uma proposta para a gente de negócios. Não vou contar aqui porque não abre o mercado inteiro ainda, mas uma proposta de negócios. Era um negócio para ser sócio em um determinado modelo de negócio. A gente olhou e falou, cara, legal. Estamos dentro. Ótimo. Gostamos. Vamos entender mais e tal, mas, cara, a princípio já estamos dentro. Mas esse modelo de negócio que eles ofereceram, essa sugestão, essa oferta deles, a gente precisava pivotar o nosso negócio. Isso. Boa. Tinha no nosso modelo de negócios. E aí a gente já tinha batido a meta no primeiro semestre e nós tínhamos uma meta de 18 milhões. Então nós estamos encaminhando para a nossa meta. A gente certamente teria batido a meta de 18 milhões. Só que aí veio essa proposta deles. A gente teria que pivotar o nosso negócio e passou a dar visibilidade para um produto que a gente não queria trabalhar mais. A gente ia matar o produto. Porque não fazia mais sentido o estratégico dentro daquela maneira como a gente ia chegar nos 18 milhões. Do nosso modelo de negócio naquele momento. Exatamente. Então, só para explicar aqui, a gente tem a Unilucro, tem o Outlier, que são as consultorias, tem o WeMind, que é o grupo de Mastermind. Essa proposta de negócios era em cima do WeMind. Só que o WeMind, a gente não fazia mais sentido porque o nosso planejamento era fazer os 18 milhões em cima do Outlier. Vamos escalar o Outlier. Isso a gente já sabia como fazer. Ok, tudo certo. A gente vai chegar nos 18 milhões, tranquilo. Só que o WeMind não faz mais sentido. É um outro produto. A gente não vai dar visibilidade para ele. E a gente ia, uma data da hora, descontinuar o WeMind. Normal. Terminava ali o ano. Os clientes receberiam aquilo que eles tinham pagado. A gente não vai renovar isso. Acabou. Tudo certo. Só que a proposta ali em cima do WeMind. A gente parou e pensou. Cara, peraí. É uma boa proposta. É interessante. É legal. Em cima do WeMind. Vamos entrar? Cara, vamos. Então a gente vai ter que mudar o nosso planejamento. É. E aí o que acontece é o seguinte. Antes da gente decidir entrar, porque essa conversa só aconteceu em julho, se eu não me engano. Acho que o primeiro caminho que a gente falou é o seguinte. Ok, vamos testar a venda desse negócio. Vamos ver como funciona. Vamos testar, dar mais visibilidade para esse produto e ver se ele de fato performa. E aí antes de atuar no modelo que a gente está hoje, nós criamos um produto chamado Jornada Empresa Lucrativa, que foi um evento presencial que aconteceria em agosto. Então a gente falou assim, ok, vamos entregar um evento chamado Jornada Empresa Lucrativa. Boa parte para clientes, né? Para um volume menor. Não, naquela época a gente ia vender. Para um volume menor de pessoas. Então a gente pegou as cadeiras. Metade das cadeiras foram vendidas e metade a gente convidou alguns clientes. Mas era um modelo voltado para a venda. A gente ia trazer alguns clientes para ver como que ia ser, mas era um modelo voltado para a venda. Para a venda desse produto. Desse produto, Jornada Empresa Lucrativa. Desculpa, a gente vendeu metade das cadeiras, a metade das cadeiras foi convidada de clientes e a gente lá dentro ia vender o E-Mind. Como teste para saber se de fato ia funcionar. E o E-Mind é o nosso produto mais estratégico. É o produto mais foda que a gente tem. É o produto legal, gostoso de entregar, que traz valor, traz estratégia. É, mas que a gente está muito envolvido nele e no final a gente falou, vamos escalar o produto Outlier que a gente não está tão bem, tão próximo. O E-Mind está muito próximo. O que a gente fez? Cara, vamos escalar mais nesse volume do Outlier. É muita empresa, a gente já tem os consultores, tudo rodando e a gente não está na operação. No E-Mind a gente está muito lá dentro dos empresários. Então a gente ia matar até por causa disso. Mas ele ganhou importância estratégica. E aí a gente fez o primeiro teste dentro do Jornada Empresa Lucrativa. e para a nossa surpresa foi um sucesso. Vendeu para caramba. Vendeu muito. Um produto de múltiplos seis dígitos. Acho que dá até para falar o valor que ele é hoje, né Conrado? Que ele é hoje, tá bom. Quanto que... Não, a gente vendeu lá a 80. A 80 mil. Hoje ele já está custando 100. 100 mil. Mas lá a gente vendeu a 80 mil e ele teve uma conversão e uma aceitação incrível naquele evento. E a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui que não estamos enxergando. Porque o volume de conversão que a gente fez naquele evento, para quem entende de marketing, que fala de conversão em topo do funil, conversão em cima da base, o volume de conversão que a gente fez naquele evento, que era um evento pequeno. Se a gente transporta essa conversão para uma imersão, o nosso jogo muda de jogo. Exatamente. E aí começam os perrengues, né? Como a gente fez o Jornada Empresa Lucrativa, vendemos os ingressos, convidamos as pessoas, teve uma conversão legal, mas teríamos uma imersão no mês seguinte. O que aconteceu com a imersão? Nós esvaziamos a imersão, porque no marketing digital, um produto começou a competir com o outro e a gente teve dois eventos pequenos, dois eventos ali de 250 pessoas. Ao invés de ter um evento de 500, que era o que a gente estava acostumado. Para vender a outlier. Para vender a outlier. E aí chegou na imersão, a gente falou, e agora, Conrado? Eu fiz alguns modelos, alguns cenários para poder fazer a avaliação. A nossa estrutura de imersão entrega muito conteúdo, mas ali nós fazemos uma oferta da nossa consultoria de marketing vendas. Que na época era 18 mil. Era 18 mil, hoje está 22, na época era 18 mil. E aí o planilho aceita tudo, né? Coloquei numa planilha e coloquei as conversões que a gente fez no Jornadas e se aplicasse na imersão. Qual era o resultado comparativo? Para vender o e-mind. Para vender o e-mind. Conrado não queria fazer isso de jeito nenhum, porque em time que está jogando não se mexe. Está ganhando, não se mexe. Não se mexe. Eu falei, gente, mas a imersão é para vender outlier. Não é para vender o e-mind. Aí o Renato falou, cara, mas se a gente vender o e-mind, olha o número que pode chegar. Eu falei, cara, mas será que chega nesse número? Porque o outro evento é um modelo diferente. A imersão é para vender o e-mind. É outlier, não é para vender o e-mind, para vender 18k, não 80k. E ficou aquela briga ali de opiniões e planilhas. E aí, em um determinado momento, eu coloquei alguns indicadores de conversão super pessimistas. E mesmo no indicador de conversão pessimista, se vendesse o e-mind, a gente faturaria, a gente venderia o dobro. Porém, o outlier é vendido no cartão de crédito. O cara tem que passar todo o limite. A gente pode antecipar ou não, depende do que a gente quiser. Mas o dinheiro está lá. O dinheiro fica disponível para a gente. Fica disponível. Para vender o e-mind, como o ticket é muito alto, 80 mil reais, não era 80 mil reais, a pessoa não ia passar 80 mil no limite. Então, o que a gente faz? A gente parcela no boleto, no Pix. Então, a pessoa, porque a inadimplência é zero, tem muito contato com a gente, então, a pessoa ia pagando parcelas, o dinheiro não entraria no mesmo, na mesma hora, ia entrando parcelado, e a taxa de conversão dele ia ser menor, porque o produto tem um ticket maior. Obviamente, 80 e 18 mil, a taxa de conversão cai. Então, a gente ia receber, talvez, mais dinheiro, mais de maneira parcelada. Lembra? Você vende mais em dinheiro, em volume, em dinheiro, o volume, mas você gera descasamento de caixa. Então, no modelo do outlier, se a gente tivesse continuado só vendendo o outlier, nós teríamos chego nos 18 milhões, sem descasamento de caixa, e o nosso bônus, como é de caixa, talvez tivesse chego no bônus, talvez. Como nós optamos pela venda do e-mind, que é um valor maior de venda, o volume de venda, ele é maior, só que o de caixa, no primeiro mês, ele é menor, no segundo mês, é menor, entra menos dinheiro do que entraria na venda do outlier. Isso gerou, para a gente, um descasamento de caixa. Aí a gente decidiu, a gente falou assim, vamos vender o outlier ou o e-mind, então na imersão. A gente viu os números, ok, vamos vender o e-mind, mas a gente pode fazer um pitch de outlier no terceiro dia, e tudo ok, para ver se a gente conversa o outlier também, vamos vender o e-mind. Só que para vender o e-mind, o conteúdo não estava adaptado, porque o conteúdo era todo feito para vender outlier. Então a gente teve que... Todo feito para vender a consultoria de marketing e vendas. Marketing e vendas. O e-mind tem marketing e vendas, financeiro, gestão de pessoas, o conselho, que é o encontro dos empresários, é outro produto, é outra coisa. Então a gente teve que mudar o conteúdo de um negócio que já estava funcionando, tudo certo, já com taxa de conversão linear, toda a conversão, toda a imersão era a mesma taxa de conversão, a gente já sabia exatamente qual era o resultado, para testar uma coisa que a gente não sabia se ia funcionar ou não. A planilha aceita tudo. A gente falou, cara, se a gente tiver a mesma conversão que teve no Jornada vai ser muito bom, a gente não sabe, porque a metade lá era cliente, cliente do outlier, inclusive, que já tinha pagado um ticket alto já. A gente não tem a mínima ideia se vai funcionar ou não. Só que negócios são feitos por tomadores de risco. Então a gente foi lá, mudou o conteúdo e fez a oferta do e-mind na imersão que sempre foi para vender outlier de marketing e vendas. Uma consultoria de marketing e vendas. E essa foi a de setembro. Foi a de setembro. Isso. E que foi uma imersão pequena também. Ou seja, teve risco ali para o nosso caixa. E para a nossa surpresa, bingo, funcionou. Vendeu. Vendeu. Só que a Renata tinha falado o seguinte, olha, a gente acredita que a gente vai passar uns três meses com prejuízo, não batendo a nossa meta. Por quê? Porque a gente não vai pegar o dinheiro inteiro. Não vai gerar receita. A taxa de conversão vai ser menor porque o preço é maior e além disso, a quantidade de dinheiro que entra é menor. Por quê? Porque a entrada é menor do que o outlier e vai vender menos. Então, a gente vai vender para menos gente com a primeira parcela menor do que a gente venderia para mais gente no outlier. Mas as outras parcelas vão começar a criar um bolo de dinheiro que uma dada hora a gente vira o jogo. Então, com isso, a gente topou. vamos enfrentar esse desafio porque a gente tem caixa, não tem muito, mas tem algum caixa que a gente veio juntando aí desde a pandemia lá, a gente veio melhorando o nosso negócio. Então, talvez a gente consiga. Então, vamos lá. Vamos tomar esse risco. Isso. E aí, para fins de caixa, não foi uma decisão positiva. Porque a gente teve ali uns dois meses de prejuízo, não muito grande. Porque depois o dinheiro vai entrando, a coisa vai se equilibrando e aí depois a gente entrou em ponto de equilíbrio. Por quê? Porque aí a gente fez um segundo jornada, aí só para clientes. Então, hoje a gente já decidiu que o Jornada Empresa Lucrativa, que é um evento incrível, ele é evento só para clientes, ele não é evento mais para público externo. Então, apenas os clientes da consultoria de marketing, vendas, consultoria financeira e consultoria de gestão de pessoas têm acesso ao Jornada Empresa Lucrativa para poder ter acesso a todo o conteúdo dele, que é muito legal, porque a gente já pensa ali na empresa 360, desenvolvimento um pouco de mindset, de análise de perfil comportamental, de habilidades técnicas e faz a apresentação do E-Mind, que é o nosso grupo estratégico para empresários dentro da WebLive e faz sentido dentro da escada de produto a pessoa ir evoluindo, ela vai crescendo para ela poder chegar num produto mais estratégico. E aí encaixou. E aí veio a imersão de dezembro, onde o debate foi o mesmo. Fazemos o quê? Será um pitch do E-Mind ou será um pitch do E-Mind? Então, quer dizer, setembro, a gente teve um prejuízo, não foi muito grande, mas foi um prejuízo. Outubro. De caixa, né? Não de vendido, mas de caixa, porque vendido a gente teve lucro, porque a gente vendeu valores maiores, mas parcelado. Então, no caixa, na receita, entrou menos dinheiro do que as contas. Ok, a gente tinha a caixa reserva para cobrir isso. outubro também teve um prejuízo de caixa para a gente vender o E-Mind. Novembro também teve um prejuízo de caixa. Mas o que a gente começou a perceber é que estava acumulando parcela de O-Mind. Começou a acumular, né? Começou... O prejuízo começou a ficar cada vez menor, começou a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque estavam crescendo aquelas parcelas que a gente tinha vendido em setembro, outubro, novembro. E a gente se prepara o ano, porque a gente sabe que dezembro é um mês ruim, porque as pessoas estão lá, correndo atrás do final do ano. Então elas não compram produtos de auto-ticket, a não ser que seja turismo, esse tipo de coisa. A gente se preparou, a gente teve caixa para enfrentar dezembro. Daí veio dezembro. Lembrando que dezembro para o nosso mercado ele é horrível. Dezembro a gente tem, historicamente, se fatura 50% do faturamento médio do restante do ano. Então ele é um mês de prejuízo grande na We Believe, de forma histórica. Isso daí. Então eu guardo dinheiro, nós planejamos financeiramente o ano todo, guardando um pouquinho de dinheiro por mês, para que em dezembro a gente consiga pagar o custo fixo da empresa, porque é um mês que não gera faturamento nem para o custo fixo. Para conseguir pagar o décimo terceiro, as férias e passar também os 15 primeiros dias de janeiro, porque os 15 primeiros dias de janeiro também é um período complicado. E ali tem folha de pagamento, o custo fixo da empresa continua funcionando. vende menos, o custo é maior, ainda tem que bancar metade do outro mês. Exatamente. Ou seja, é a pior do cenário. Então normalmente eu fico do mês de fevereiro a novembro me preparando para os meses de dezembro e janeiro, guardando dinheiro para poder passar por esse período. Aí novembro, a gente pensou o seguinte, bom, dezembro vai ser um mês complicado. A gente tem dois eventos em dezembro, um workshop online de dois dias e uma imersão de três dias presencial. O que a gente vai fazer? E aí a Renata e a Eliane e mais gente, obviamente, eu que não passo a pé dessa reunião, decidiram uma estratégia para novembro, dezembro. E foi uma estratégia que a gente nunca tinha feito. De novo, tomador de risco. Tomador de risco. A gente optou por fazer uma estratégia de Black Friday. E quem acompanha o Conrado há mais tempo sabe que o Conrado não suporta estratégias de Black Friday. ele odeia com todas as forças estratégias de Black Friday. O negócio de vender baratinho, dar mega desconto, 90% de desconto. Enfim, mas como o grupo tinha definido uma estratégia, a gente apresentou para ele a estratégia, ele falou, ok, vamos ver se vai funcionar esse negócio. Foi praticamente isso, né? Confio no time. Vocês estão vendo isso? Ok. Uma coisa é, eu tenho visão de futuro. Legal. Mas a Renata, a Eliane e o time tem visão dos números, da operação e do histórico. Cara, ali, eles é que reinam, eles é que enxergam melhor do que eu. Bom, o que a gente fez? Com a estratégia de Black Friday, nós colocamos o dobro de pessoas na imersão. Então, ela foi uma imersão para 700 pessoas, 800 pessoas, tinha bastante gente na imersão. Voltou a sala. Estava lotada. E só não foi maior porque a gente não achou espaço, então a gente teve que limitar. Se eu não me engano, os ingressos da imersão eles terminaram, acho que uns 20, 25 dias antes de acontecer a imersão. E a gente não achou, porque a gente estava procurando um espaço para mil pessoas e a gente não conseguiu achar em São Paulo nesse período. Então teria lotado um espaço para mil pessoas. E o workshop, que a gente costuma fazer um workshop mensal todos os meses, que a gente coloca de 800 a 1.000, 1.500 pessoas. Nesse evento nós vendemos 3.300 ingressos. Isso é absurdo. Tinha dia que vendia 200 ingressos. Exatamente. 150, um dia. Mas foi uma ação de Black Friday bem agressiva e o nosso objetivo era ter várias pessoas ali, ter mais público, levar o nosso conteúdo, o nosso conhecimento a mais pessoas. E aí essas pessoas também se tornam clientes e se são clientes elas se tornam possíveis de... Tem um ponto importante aí. A gente vendia o workshop a R$ 97, nessa ação de Black Friday a gente passou a vender a R$ 9,90. Foi muito barato. Foi muito barato. Assim, cara, vamos vender. E a imersão, a gente costuma vender a R$ 1.000,00, eu acho, né? R$ 800,00, R$ 1.000,00. A gente vendeu a quanto? R$ 180,00? São três ingressos, né? Tem o Gold, o Platinum e o Diamond. No Platinum e no Diamond a gente não mexeu no valor, continuou o valor deles normal, mas no Gold, que é o ingresso mais em conta, ele passou de R$ 4,97 para R$ 1,97. Beleza. Ou seja, a gente baixou o preço, aumentou muito a quantidade de pessoas que comprou e a gente passou a ter uma imersão lotada e um workshop que vendeu R$ 3.300,00 em ingresso ao invés de vender R$ 600,00, R$ 800,00, R$ 900,00. Foi absurdo. Muita gente. Exatamente. E o que aconteceu? Historicamente, o mês de dezembro converte a metade, tem a conversão, o índice de conversão é metade do que dos outros meses do mês. Em dezembro não foi diferente, a conversão foi metade. Mas como eu tinha mais que o dobro de clientes do que eu costumo ter nos meses comuns, ainda assim eu faturei mais do que nos outros meses. É, a gente, em termos de receita, a gente ficou na média anual. Chegou a dar lucro, tá? Em termos de receita. Deu lucro, deu lucro. Por quê? Porque eu já tinha o acúmulo das recorrências, a recorrência da Unilucro, a recorrência do E-Mind e mais as vendas feitas no mês, que foram muita venda em termos de receita, né, de recebimento. Mas em termos de volume de vendas, foi o maior volume de vendas histórico da We Believe. Nunca se vendeu tanto. Isso aí. E aí tem um ponto importante. Vendeu, gente, quase três vezes dentro do mesmo mês. A média de venda que a gente costuma fazer. É isso aí. E um ponto importante, quer dizer, a gente tinha uma média de faturamento X lá ao longo do ano. Dezembro, a gente colocou mais gente para alcançar a média de receita. E deu lucro. Coisa que a gente estava preparado para não dar lucro. A gente achou que ia dar um prejuízo gigantesco. Porque dezembro é horrível. Gigantesco, tipo, múltiplos seis dígitos, assim. É isso aí. Só que deu lucro. Vai começar. Segundo ponto. Isso, a gente está falando de receita. Mas de vendido, a gente, quer dizer, a quantidade de contratos fechados, mas que o dinheiro não entrou naquele mês, a gente fez o maior mês da história da empresa. A gente nunca vendeu tanto de vendido, de contrato fechado. Por causa do quê? Mudança de estratégia para o e-mind. Exatamente. Porque na imersão a gente vendeu o e-mind. Uma imersão grande. Isso volta lá também em relação na mentoria. Volta na mentoria. O que acontece? A gente não estivesse próximo dos nossos mentores, eles não tivessem instigado a gente. Provocado a gente. Provocado a gente a fazer um teste. E dá para abrir os números assim em relação ao valor investido e o valor... Eu acho que a gente pode abrir o número com base na nossa meta. A nossa meta era de 18 milhões. Fizemos 22 milhões e menos. Isso aí. A meta de vendas. A nossa meta de lucro do semestre a gente não atingiu. Mas a meta de vendas a gente superou. Então, se você for pensar, o EBITDA da empresa aumentou, o resultado da empresa aumentou e a gente já entra em 2024 com 20% do faturamento do ano garantido. Isso aí. Então, quer dizer, a gente teve um prejuízo que a gente já sabia que ia ter. Setembro, outubro, novembro. Não foi grande o prejuízo. Dezembro, a gente pegava um prejuízo gigantesco. A gente teve lucro por conta da estratégia de setembro, outubro e novembro que foi acumulando dinheiro. Em julho, a gente tinha seis clientes no e-mind. Era isso, né? Em dezembro, a gente fechou com 65 clientes. A gente saiu de seis para 65 em seis meses, mudando a estratégia. Isso fez com que a gente saísse de 18 milhões para 22 milhões de faturamento. A gente excedeu a meta de venda. Do vendido. A margem, a escala, faltava a recorrência e a gente fechou o ano com a recorrência. Exatamente. Uma recorrência high ticket. Nós ainda estamos construindo a nossa recorrência da Unilucro. A gente não vai abrir mão dela. Porque ela é uma recorrência muito importante porque ela é pulverizada. Então, ela demora para poder fazer volume porque são pequenas parcelas, mas também, por ser pulverizada, ela gera muita segurança para a empresa. Então... Para diluir risco, né? Quando você sai um, beleza. Saiu 297 reais por mês. Exatamente. E eu entendo que esse ano de 2024, esse ano agora, é para a gente estabilizar os nossos processos, gerar mais segurança para o processo da empresa. Porque essa recorrência que a gente está construindo, ela gera uma tranquilidade que a gente nunca teve. A gente nunca teve essa tranquilidade. Todo dia 1 era um novo mês que a gente tinha que matar uns 3 leões para poder pagar todo o custo fixo da empresa da lucro, porque a gente sempre entrou zerado no mês. Não tinha nada. Porque é uma empresa de eventos. É isso daí. E agora, foi a recorrência pela mudança de estratégia no início do segundo semestre que fez dezembro da lucro. E que em janeiro está um mês tranquilo também. E que em janeiro está um mês tranquilo também. É isso aí. Que daqui para frente, essa é a tendência. Porque a gente continua vendendo o ticket alto, parcelado, e agora está colocando a recorrência da Unilucro e continua fazendo evento e vendendo alt-layer. Também é o que a gente já fazia. E aí, daqui a pouco, o projeto com o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel J vai estar no mercado, que vai impulsionar ainda mais esse projeto. É isso aí. E daí, não obstante, bonito isso, né? Eu não sei se essa é a expressão correta não, mas logo depois dessa primeira reunião veio, para chamar para um negócio, veio uma outra reunião. Da segunda proposta. Para a segunda proposta de negócio, para a gente montar um outro negócio. Agora, com a empresa do Flávio, que é a Wiser Holding, Educação, que é dona da WhatsApp, da Ventes, Performance, Escola Com, que é a de Militar, MediCoff, etc. Para a gente ser sócio em um negócio que a sociedade vai ser essa empresa, a nossa empresa, e vai ser sócio nesse outro negócio. Uma segunda proposta, um segundo negócio. Segundo negócio. Gente, aí... Esse já pode falar qual é o negócio? Pois, eu não sei. Deixa eu ver se o pessoal respondeu aqui. Deixa eu só entender aqui. Vai ser em primeira mão isso mesmo? Talvez. Na verdade, já falaram, né? Já falaram, já falaram. Mas é que ninguém respondeu ainda. Vendo ao vivo aqui, estou vendo ao vivo a resposta aqui. Ninguém respondeu ainda, mas vamos... Não, vamos deixar para falar depois. Deixa eu falar depois. É, também está por aí, né? Vamos sair, né? Vai, vai... Por aí. Então, você que está nos acompanhando. Vai no site em fevereiro. Acompanhe, acompanhe. Fica acompanhando. Fica ligado. Gatilho da curiosidade. Então, um segundo negócio. Cara, ou seja, aquela visão lá de trás, em outubro de 2022, cara, tem alguma coisa aqui. Vamos lá, porque esse é o lugar certo para você estar. Eu não tenho a mínima explicação de por que eu tinha tanta certeza disso. E, gente, 300 mil reais, assim, convenhendo. Naquela época, principalmente... Hoje, não é pouca coisa. Naquela época, não era que não era pouca coisa. Era muita coisa. E, ainda assim, a gente foi lá e... Cara, vamos tomar esse risco, porque negócios... Negócios que crescem são feitos, sim, por tomadores de riscos. Não loucos, né? Mas tomadores de riscos. Riscos calculados e com algum sentido, né? E... Ou seja, a conta fechou. A conta retornou muitas vezes. Muitas vezes. mas não só porque a gente pagou 300 reais, 300 mil. A gente pagou os 300 mil e fez o nosso dever de casa. E fez o nosso dever de casa. A gente esteve presente de verdade em todos os eventos, se relacionou muito com as pessoas que estavam ali. Ajudou o time. Ajudou o time. E a informação que é passada por esses mentores... Na verdade, qualquer mentora... O mentor não vai fazer por você. Quem tem que fazer é você. Então, a gente escutava eles falando ali do que dava certo para o negócio deles e a gente chegava de volta no We Believe e ia debater o que daquilo poderia afetar a nossa empresa. O que daquilo poderia ser transporto para a nossa empresa. Então, a partir do que a gente escutou lá, a gente mudou o modelo de negócio, a gente mudou o nosso modelo de negócio. A gente vai mexer em toda a estratégia de holding empresas a partir do que a gente aprendeu lá com eles. Tem estratégia tributária envolvida nisso. Mas quem faz pela empresa é o dono da empresa. Não acha que o outro vai fazer por você porque não vai. Então, é ter autorresponsabilidade sobre o sucesso da sua empresa. Ninguém vai fazer por você. Exatamente. Agora, vamos fazer a conta que o André perguntou. Voltou quantas vezes esse valor? É muito simples. A gente tinha uma meta de 18 milhões e a gente fez 22,5 milhões. Ou seja, 4 milhões e meio a mais dividido por, se for só em termos de dinheiro, do quanto que a gente investiu, que foi 300 mil. Ou seja, deu um retorno de 15. Só em 2023 porque a gente mudou o modelo de negócio. No segundo semestre. A gente só mudou no segundo semestre. Ou seja, esse ano a nossa projeção é de crescer a empresa muito. Acho que eu não vou falar o número aqui ainda, mas é crescer muito. mas todo esse crescimento que a gente tem na empresa, o salto que nós daremos esse ano é em razão dessa mudança de modelo de negócio. Incrível. Agora, sozinhos, a gente não ia fazer porque a gente ia matar o produto. A gente teria feito 18 milhões. E esse ano ia fazer 22. Então imagina só para quem está nos acompanhando aqui a importância da gente falar o poder da ambiência, da intencionalidade e aí por consequência a visão sua capacidade de execução e se responsabilizar pelo seu negócio a responsabilidade não é doutra, é sua. Testar antes de você sair fazendo, porque a gente testou, a gente não saiu fazendo na louca, a gente primeiro fez um evento, testou, funcionou. Cara, será que vai dar certo? Funcionou uma vez e a gente não está tão escuro assim. Vamos fazer de novo. Deu certo, vamos fazer de novo. E analisar os números com verdade. E para olhar e falar, ok, qual é o número? Está dando certo ou está dando errado? No setembro, outubro e novembro, para quem olhou caixa e uma parte do nosso time olhou caixa, olhou, cara, está dando errado. Se desesperou. Se desesperou. Se desesperou. A gente está tendo três meses de prejuízo seguidos. Mas a gente falou que a gente ia ter prejuízo, porque a gente mudou a estratégia, a gente sabia que a gente ia ter prejuízo. Então o que a gente tem que fazer agora é, vamos colocar na planilha e ver se de fato esse prejuízo aqui é um prejuízo real, é prejuízo, é a empresa indo para baixo, perdendo dinheiro, ou se é um prejuízo pela estratégia que a gente adotou e se for pela estratégia esse dinheiro vai voltar. Em dezembro a gente teve lucro. A gente investiu, está investimento, está tudo bem. Isso aí. É isso. É! Mas não é simples, você tem que ter coragem para tomar, escutar, conversar, debate, volta, olha, escuta de novo, porque numa empresa do tamanho que está nossa, com 90 colaboradores, o risco é muito alto. Então tem que ter muita responsabilidade nas ações, mas você não pode se acovardar. Isso aí. Você tem que tomar o risco com algum, alguma lógica e uma vez ou outra você dá o saldo de fé. Não pode dar saldo de fé toda hora. alguma, uma vez ou outra você sente um cheiro e você não sabe explicar. Fala, cara, estou sentindo um cheiro aqui, mas eu não sei explicar. É o salto de fé do ano, talvez. Quer dizer, um salto de fé, não são dez saltos de fé. Mas se você for ver, a mudança de modelo de negócio não foi que tem um salto de fé, porque a gente foi testando sem impactar nossos principais produtos. Só começou a impactar o principal produto depois que a gente viu que estava funcionando, que tinha alguma garantia. o salto de fé foi na compra. Na compra. Isso, foi na compra. Na compra foi o salto de fé. Os trezentos mil ali que a gente não tinha ideia se ia voltar ou não. Mas a decisão de vocês de fazer dar certo também foi importante, porque não é só saltar, ter o salto de fé, mas é fazer dar certo, que é a autorresponsabilidade também. Ser totalmente intencional. Isso. É isso. Muito interessante. E aí, esse foi uma boa parte dos acertos do segundo semestre. Teve mais alguma coisa que a gente esqueceu aqui de que foi importante, que teve um ponto forte? Nós participamos do Sebrae no segundo semestre. Foi legal. Da Feira do Empreendedor. Da Feira do Empreendedor. Mas teve um ponto aí que foi, a gente recebeu mais de mil leads e não tinha braço. E não conseguia trabalhar. Não tinha braço, faltava braço. Então a gente já sabe, ok, lá dá muito certo, porém a gente tem que estar preparado para receber aquele tanto de empreendedor que vai entrar em contato com a gente. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que um outro ponto é que a gente recebeu muita oportunidade de negócio mesmo nesse segundo semestre. Muita gente querendo fazer parceria, muitas coisas aconteceram e a gente teve que dar uma segurada. Então teve muitas parcerias que a gente começou e que a gente precisou falar para as pessoas. Olha, eu preciso segurar. A gente não está no nosso momento. Tem muita coisa acontecendo dentro da empresa e esses projetos grandes eles chegaram nos atropelando também. Então a gente precisa parar aqui e ter um pouco de espaço mental para poder pensar dentro de casa. Então eu vou ter que precisar parar a nossa parceria. Então foi um momento também de atuar com transparência, com possíveis novos parceiros e conversar com eles. Mas a gente já voltou atrás com bem menos projetos do que a gente fez no primeiro semestre. Com certeza. No primeiro semestre acho que a gente não estava com tanta clareza sobre onde que de fato era o caminho. Sim. Segundo semestre a gente já tinha bastante clareza. então a gente entrou mas a gente falou não, peraí, peraí, peraí. A gente já foi, a gente tirou o pé do acelerador e outros a gente parou mesmo, a gente encerrou o projeto mas foram muito menos projetos. Ah, mas tem uma coisa que acho que é legal falar aqui até para poder, vai que alguém quer. Comenta aqui e fala para a gente se quiser participar do projeto. Agora, no último trimestre você estruturou e pensou e levantou a bandeira do projeto de representantes Conrado. Exatamente. Que é o grande projeto de 2024 junto com esses projetos que a gente vai ter com o Flávio, o Caio e o João. A gente tem quatro grandes coisas que a gente está fazendo que a gente começou no final do segundo semestre e vai agora escalar nesse primeiro semestre de 2024. Primeiro é venda por referidos nossos clientes amam a gente adoram o que a gente faz cara, eles a gente ontem de dois clientes quantos referidos que tiveram? Não, de 16 clientes foi isso? Isso, de 16 clientes a gente conseguiu falar com oito e dos oito a gente conseguiu quase 300 referidos. Que legal. Quase 300 referidos. Gente, para quem está nos escutando o que é um referido? Um referido é uma indicação mas não é só ah, eu vou falar com meus amigos não, liga para esse cara eu vou mandar uma mensagem para ele falando que vocês vão ligar para ele porque ele precisa ele tem esse tipo de empresa ele tem esse tipo de desafio vai lá e liga isso é um referido não é simplesmente uma indicação perdida a pessoa te dá o contato a pessoa avisa para o contato que você vai ligar e já te fala quem é aquela pessoa isso é um referido então o projeto de referidos começou no ano passado eu testando eu mesmo pegando telefone ligando para cliente pedindo referido ligando para o referido falando da Unilu para o referido fazendo venda eu, eu pessoalmente pegando telefone fazendo isso validei ok, agora vamos escalar agora que a gente está escalando agora nesse primeiro semestre de 2024 segundo é IA a gente está olhando muito para IA inteligência artificial como que a gente coloca IA no nosso processo comercial para dar conta de mais demanda que a gente não deu no Sebrae conta IA a gente vai conseguir fazer isso então eu comecei a estudar isso no finalzinho de 2023 agora 2024 a gente está conversando com um monte de empresa etc terceiro projeto um fundo que vai sair aí no final desse ano que os nossos clientes poderão investir na própria empresa nossa empresa e ter o retorno sobre investimento sobre isso a gente está conversando sobre isso quarto projeto representantes agentes comerciais que é a pessoa que vai poder vender o Unilucro ela vai poder vender o Unilucro tem todo o treinamento ela vai aprender exatamente como é que faz vender via referidos e ela vai faturar a primeira mensalidade vai para ela hoje a Unilucro está 297 reais por mês ou seja se ela fizer duas vendas por dia se a gente arredondar para 300 duas vendas por dia ela faz 600 reais por dia se ela quiser trabalhar 20 dias ela faz 12 mil reais por mês trabalhando em casa usando o celular ligando para referidos e fazendo venda da Unilucro é isso em casa com o celular segunda a sexta 13 mil e 200 reais 13 mil e 200 reais fazendo duas vendas por dia se ele fizer três vendas por dia 297 vezes três ele já faz 891 reais por dia e se ele trabalhar de segunda a sábado trabalhando 26 dias ele faz 23 mil reais três vendas trabalhando segunda a sábado 23 mil reais todo mês fazendo três vendas por dia trabalhando de segunda a sábado será que na nossa audiência alguém que gostaria de ganhar 23 mil reais por mês olha a gente está falando com algumas pessoas e já tem um grupo de mais de quase 400 pessoas falando cara eu quero isso e nem começou enquanto a gente está gravando esse podcast esse projeto não começou ainda vai começar daqui a hoje é quinta seja sábado domingo e segunda vai começar daqui a quatro dias não começou talvez quando você estiver escutando esse podcast já tem duas mil pessoas fazendo 10 mil reais por mês e mudando as suas vidas se você quiser se a pessoa quiser ela faz o que? eu podia pedir para o time colocar o link do cadastro aqui no descritivo desse vídeo time coloca aqui embaixo em algum lugar o link do cadastro para ser um agente comercial unilucro para vender unilucro e fazer se o cara for ruim ele faz 4 mil reais por mês se for ruim tem que ser bem ruim tem que ser péssimo na verdade se o cara for bom ele faz 15, 20, 25 mil então esse é o projeto que a gente começou no final aliás de onde que saiu essa ideia do programa que o próprio Flávio Augusto tem de referidos na WhatsApp a gente viu o programa e falou cara isso é uma baita ideia vamos implementar mentores mentores e daí foi de lá que saiu a gente não inventou isso isso já existe já funciona muito bem por sinal então a gente a gente com isso a gente tem esses projetos que começaram no final do segundo semestre de 2023 e agora primeiro semestre de 2024 a gente está escalando estruturando e talvez em outro podcast de retrospectiva a gente conte o resultado que a gente teve com esses projetos para amarrar agora o final do semestre passado com esse início de semestre é isso é isso é isso nossa quanta coisa a gente fez esse ano foi coisa foi coisa e agora a gente já feito a conta ainda do quanto que tinha voltado aqueles 300 mil lá pela mudança do modelo de negócio a gente já tinha feito a conta 15 vezes deve falar isso para o Flávio Flávio deu 15 fala não Conrado a gente tem que usar o poder de marganha espera espera ainda não boa boa espero que o Flávio não escute esse podcast que legal 15 vezes a gente não tinha feito a conta ainda muito bom a gente pergunta nas perguntas estão as respostas boa nas perguntas estão as respostas é isso aí a gente estava fazendo a pergunta errada como que a gente vende mais outlier a pergunta era será que é outlier que a gente tem que vender somente será tem um livro chamado scaling up um cara chamado Verne Harnes eu gosto muito desse livro que ele fala o seguinte nós sabemos todas as respostas a gente só não sabe quais são as perguntas e a partir do momento que você sabe a pergunta você descobre a resposta mas se a pergunta estiver errada você vai descobrir a resposta de qualquer maneira só que não é a resposta certa para o seu negócio a resposta certa para a pergunta que você fez mas se a pergunta estiver errada a resposta também vai entrar é isso meus amigos chegamos ao final do nosso segundo episódio da retrospectiva 2023 espero que vocês tenham tirado lições valiosas para o seu negócio nos vemos no próximo episódio um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau